Olá jovens, eu estou aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do Vigia e a minha webcam ela simplesmente deu pau de vez, deu PT, eu não sei porque, talvez o Lila tenha sido eleito, por isso minha câmera deu PT, mas enfim, o quadro de hoje é um quadro ultra cringe que vocês vão passar vergonha junto com o pai, chamado Degustando Economemes. E, como essa vergonha aqui não pode ser passada de câmera, eu estou colocando novamente o meu avatarzinho tchola com ondas de som, né, infelizmente vocês não vão poder ver minha cara feia, mas vamos começar com alguns memes que eu traduzi e algumas páginas, inclusive páginas libertárias que baram, tá, a primeira é do teorista dos jogos, né, Game Theorist, né, quanto é 2 mais 2 aí criança? Eu acho que 4, aí outra, quanto é 2 mais 2? 4, sem ter diante. Aí o futuro pesquisador de teoria dos jogos, quanto é 2 mais 2? Depende, o que os outros estão dizendo. Basicamente, em teoria dos jogos a gente aprende que a estratégia, né, o que você vai escolher depende da estratégia dos outros jogadores. Mas, enfim, humor, piadas e afins. Se tivéssemos um prédio em chamas e pudesse salvar apenas uma senhora de idade ou obra da Mona Lisa, qual você salvaria? Essa é fácil, o mercado já decidiu. A Mona Lisa vale pelo menos 872 vezes o valor dessa vida humana. Certo, mas se fosse uma situação real, o que você faria? Leilão, o leilão valosiano. Se a família da senhora estiver disposta a pagar mais, da minha perspectiva, eles possuem valores iguais. Claro, desde que não fosse dona da pintura posteriormente, um desconto substancial poderia... Ok, mas o que é correto se fazer? Um cálculo de ROI, de retorno sobre investimento. Os juros em si seriam... Quero saber como podemos comparar o valor de uma grandiosa obra de arte com a vida do ser humano. Ah, entendi. Você quer usar o que chamamos de frações? Economistas estão banidos da filosofia. Triste. Muito bom, muito bom. Bom meme. Ah, esse daqui eu adorei. Peraí que tá zoado aqui que o veganinho... Tá tudo errado. Vamos lá. Mãe, decidi me tornar vegetariano. Não posso comer essas almôndexas. A carne dessas almôndexas são provenientes do gado angus preto. Esse tipo de gado possui chifres genéticos e pequenos distúrbios genéticos. Eu tô lendo um meme com muita historinha, né? Não pode... Eles continuam a existir em abundância apenas porque os humanos cultivam para consumo. O momento que isso acabar, serão extintos e nenhuma mente humana jamais será capaz de conceber novamente como era uma vaca dessa raça. Pronto, come um hambúrguerangus perto da sua namorada vegana e mete essa. Carne e assassinato. Vegetarianismo é genocídio. Podia só dizer que não ia fazer outro jantar. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito texto. Muito texto, muito texto. Essa daqui é boa. Essa daqui é da hora. Fudendo os pobres. Eu posso ser apenas um undergrad inocente, mas vocês sabem o que falta nessas equações economistas geniais. O fato de que estão fodendo a vida dos mais pobres. Em todos esses anos, como se fomos capazes daqui fucking over the lambda, menor que fucking over the poor. Na verdade, se pensar em termos de microeconomia, a gente poderia dizer até que dentro da... Eu ia falar a equação de Slutsky. Dentro do índice de Dini, você mede a desigualdade. Coisa que os sócios adoram. Deixa eu só... Nesse aqui. Ah, essa daqui eu adoro. Vocês vão me desculpar. Tem muito textinho, né? Essa é uma das boas. Dois indivíduos perfeitamente racionais e com informação perfeita entram no bar. Essa foi a primeira que eu traduzi. Cientes de que estão em uma piada determinam que o custo de permanecer dela é 10 unidades monetárias. O benefício 7. Minha nossa. A piada acabou. Desculpa, mano. Ai, caralho. A microeconomia é minha religião. Não tem como. Tá bom. A valor de uma criança... Esse daqui é legal. Peraí, deixa eu puxar aqui pra baixo. De novo. Você não pode estimar o valor de uma criança. Você não pode simplesmente estimar o valor de uma criança. Você deve incluir uma margem de erro de mais ou menos 50 dólares. Dei um rá-rá nisso daqui. Bob. Essa do Bob é chata. Eu vou até deleitar. Bom, mas isso daí são os icon memes que eu traduzi nesse site aí que eu esqueci o nome. Agora, a gente vai ver a nossa página querida microeconomiccremes. O desemprego está muito alto entre os jovens. Talvez aumentar o salário mínimo ajude. Daqui a pouco vai ter mais 40 mil jovens reclamando no... Ixi, já mostrei até a minha instituição de ensino aqui. 40 mil jovens reclamando no Twitter. Fazendores de política, né? Os economistas e pesquisas sem relação causal. É bem isso mesmo, mano. Nossa, os caras são muito estatística freestyle. Consumidor. Restrição orçamentária. Não. Triste. Vulgo salário. Os retornos marginais de passar o tempo com você nunca diminuirão. Ah, isso daqui é bom pra você mandar pra cremosa, cara. Você fala que você tem uma curva de utilidade crescente, linear. Isso daqui é verdade. Isso daqui é só eu militando mesmo. Se as pessoas soubessem o básico de microeconomia de graduação, 90% dos debates de internet simplesmente não existiria. Você pode pegar até o manco, mano. Só a equaçãozinha linear. A parte conceitual já resolveria a maior parte dos problemas. Mas enfim, né? Ah, e aí tem aquela do vestido branco-azul. Isso daqui é antigo, né? Nesse caso, né? Já não envelheceu bem. Qual é o problema oficial? Suponha que você sabe a função de utilidade indireta. Como você se recupera da função de consumo e da função de utilidade indireta. Como você deriva, né? Ah, muito bom. Ah, aqui tem, né? Economia só matemática aplicada. Coisa de gente que não entende. Não dizem economia, mas entende mais. Instrumentalização da economia. Mas tudo bem. É isso, guys. Revisando, degustando. Economemes ficou uma bosta. Só eu ri. Provavelmente quem tá assistindo isso não achou a menor graça. Mas se você é economista e deu um haha, se inscreva aqui no canal. Dá aquele like no vídeo. Ou comente nos comentários que bosta, Pedro. E me recomendem memes de economia. E me recomendem páginas de memes de economia. Porque pode ser que a gente faça um review mais interessante. A partir do conteúdo que vocês mandem pro pai. Beleza? Forte abraço. E até o próximo vídeo. Só um videozinho pra descontrair.